Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai falar dos sinais que mostram que você não deve montar uma mentoria. Olha só, eu tô jogando aqui contra o patrimônio porque eu ensino isso, né? Então vamos lá a esses sinais que mostram que você não tá preparado pra ter uma mentoria. E o primeiro deles, que eu diria, é essa parte da experiência, tá? Às vezes você é até uma pessoa experiente, mas você não tem experiência com receber mentorias. Então muito provavelmente você não vai ter a leitura clara do que funciona e do que não funciona. Antes de eu montar a Global, eu já tinha participado de outras mentores, então eu sabia claramente aquilo que funcionava, o que não funcionava, o que me deixava insatisfeito, o que podia ajudar a melhorar o resultado. Então essa visão foi muito importante pra que eu olhasse pra mentoria de uma maneira diferente. E quando eu tive essa clareza, ficou muito mais fácil eu conseguir ajudar e estruturar o modelo de mentoria que eu ensino. Esse é um sinal que você deve ficar atento. Às vezes você tem experiência, mas não tem ali experiência de receber mentoria. Outro sinal importante de que você não deve montar a tua mentoria é o sinal onde você percebe que você não tem treinamentos na área. Agora eu puxo a brasa pra minha sardinha, claro, a gente vende isso. Mas olha só como é interessante, como faz sentido. Imagina o seguinte, você vai criar todo um processo do zero, eu tenho visto cada vez mais cursos ensinando a vender mentoria, mas não ensinando o que entregar, certo? E às vezes você vai procurar e vai dizer, cara, o que eu vou entregar de fato? Porque eu sei vender, o curso me ensinou, mas e agora? O que eu vou tangibilizar ali na mentoria? E é aí que os problemas começam a acontecer. Porque eu já recebi muito mentor chegando até nós dizendo o seguinte, Cláudio, eu já fiz mentoria, já realizei algumas turmas, mas, cara, não foi legal, né? Não deu o resultado que eu queria, os clientes não indicaram, ficaram insatisfeitos, eu fiquei desconfortável. Então por que, gente? Você vai sofrer, você vai querer reinventar a roda se já existe modelo pronto. E modelo baseado numa grande universidade, o modelo que a gente ensina é um modelo baseado em Harvard, né? Eu trago, da mentoria de negócios, modelos que são aplicados em aceleradoras de startup do Vale do Silício, em grandes universidades. Então assim, pra que você vai inventar a roda se já existem modelos prontos? Eu não tô falando só do meu modelo, você vai fazer treinamento com quem você quiser, mas o que eu trago aqui pra você perceber é que já existe modelo, né? Então por que você não pega e adapta? É muito melhor do que simplesmente criar um modelo do zero. Obviamente, com a experiência de você já ter mentor, com a experiência de você ter recebido mentoria, de você ter feito curso, a chance da tua mentoria, de fato, agregar valor e ser muito mais benéfica pra quem tá recebendo, ela aumenta. E com isso, a chance de você renovar, de você vender mais, de você atrair novos clientes, desse cliente ficar satisfeito e recomendar, enfim, é uma reação em cadeia, ok? Então imagina que você decide criar tua mentoria, mas esse processo não tá claro e tá deixando você inseguro. Você acha que vale a pena você correr o risco? O que que pode acontecer de mais grave? Alguém fazer, não gostar e espalhar no mercado que a tua mentoria não é boa. Mas eu acho que pior do que isso é você saber que você poderia ter feito melhor e não fez. Como não fez? Você não foi fazer uma mentoria antes, você não fez um treinamento voltado na área. Então, assim, isso aí vai minando a tua autoconfiança. Na próxima vez que você pensar em lançar, você vai até desmotivado e muito provavelmente não vai ter resultado tão grande quanto o esperado, porque você, de certa forma, tá ali se sabotando e você sabe disso. Você pode enganar todo mundo, inclusive o teu cliente na hora de vender, mas você nunca vai conseguir enganar você mesmo, tá? Então, lembra disso. Pra fechar, é muito importante que você perceba também que uma condição pra tua mentoria ser uma mentoria importante, ser uma mentoria relevante, é você ter network na área. Consultor deve se relacionar com outros consultores. Mentor precisa se relacionar com outros mentores. Coach deve se relacionar com outros coaches. Jogador de futebol, ele se relaciona com quem? Com outros jogadores. E com técnicos de futebol que muitas vezes foram jogadores também. Então, ele sempre tem ali uma figura de um mentor e pessoas que já estão à frente dele que podem ajudar ele na evolução. Então, é ecossistema, gente. Se você quer realmente estar preparado, realmente estar antenado, né? Por exemplo, uma das coisas que o network vai ajudar, você conversar sobre a estrutura de outro mentor, né? Você marcar um bate-papo e perguntar, cara, o que você está entregando? Ah, estou entregando isso, isso e aqui. Ah, legal, gostei do formato. Vou até trazer esse teu exemplo. Tudo bem? Ok, pode usar, não tem problema nenhum. Network. Quanto é que você está cobrando? Ah, cara, por quatro sessões eu cobro dois mil reais, eu cobro cinco. Você vai ajudar o outro também, né? A encontrar ali o meio termo do que você está oferecendo. Então, tem N coisas ali que você pode fazer pra ir evoluindo, né? E aqui a gente trouxe vários pra realmente chegar no ponto onde você lança a tua mentoria com chance de sucesso, de crescimento, de evolução, de ajuda a você mesmo e aos outros. Então, a ideia desse vídeo é justamente essa. Se você acredita que tem novas formas de ajudar, dá uma ajuda pra gente, coloca aqui no comentário, Cláudio, eu gosto disso aqui, isso me ajudou a florescer minha mentoria, né? Ao entregar mais, ao ter mais resultado, ao me mentir, ficar mais feliz. A gente gosta também de ter essa interação, porque ajuda as pessoas que estão assistindo, o nosso ecossistema, as pessoas que estão comentando. Lembra de curtir, lembra de seguir o canal se você gostou. Mas, principalmente, trazer o comentário com a tua visão vai nos dar clareza, primeiro, de que a gente está ou não no caminho certo, né? E, segundo, se a gente está ajudando. Porque se a gente percebe a ajuda, a gente vai ter muito mais motivação a contribuir com você em breve. Tá certo? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho